Ai gente, eu descobri umas coisas que eu não queria ter descobrido e eu tô muito, muito, muito chateada com isso. Mas fazer o que né? É a vida. Mas pra você que caiu nesse vídeo de paraquedas e não tá entendendo nada que tá acontecendo, é o seguinte. Pra quem não sabe, eu e o Vini a gente voltou a conversar, a gente não servia faz uns 14 meses por aí. E recentemente a gente voltou a se falar do nada, ele veio aqui em casa, me deu um presente, falando que tava com saudade de mim, eu também estava com saudade dele. E nesse tempo a gente começou a conversar e nesse tempo ele também tava falando com a Vívia. E eu descobri umas coisas ontem que me chateou muito, 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 muito. E por isso que eu tô gravando pra vocês, porque eu queria me desabafar em algum lugar, porque eu tô perdida, eu não sei o que eu faço. Mas é o seguinte, eu mandei mensagem pro Vini um dia falando que eu tinha descobrido umas coisas. Que um dia eu fui entrar no canal do Vinicius e encontrei um vídeo dele. Aí ele tava, não quero nem falar, mas ele tava com a Vívia. E eu não entendi nada, tipo assim, eu não entendi nada mesmo. E era recente isso, não sei se era recente, mas enfim. Ele postou recentemente quando eu tava com ele, conversando com ele. E eu estranhei assim, tipo, eu estranhei bastante. Aí eu mandei mensagem pra ele perguntando, Vini, vamos se ver, qualquer dia que eu descobri umas coisas, eu queria perguntar pra você sobre a questão da Vívia. E ele não me respondeu em questão disso. Aí eu mandei mensagem pra Vívia também. Aí eu mandei mensagem pra irmã dela também, porque é duas gêmeas. A Vívia e a Vitória, mas ninguém me respondeu. Aí eu falei, mano, já que as meninas moram pertinho da minha casa, gêmeas moram pertinho da minha casa, por que não dar uma passadinha na casa da Vívia e conversar com a Vívia pessoalmente. E de defeito, eu fui na casa da Vívia e eu descobri umas coisas que me deixaram muito, nossa, me deixaram muito triste. Muito triste, eu fico muito triste mesmo. Eu fiquei em choque, tipo, eu fiquei sem reação, eu fiquei tipo... Tipo, eu fiquei em choque. Mas enfim, eu vou deixar o link pra vocês, pra vocês verem na hora que a Vívia falou que eles estavam meio ficando. Enfim, eu vou deixar essa take. Então vocês vêm aqui tão juntos. É, sim. Tipo, ai, juntos, juntos, juntos. Tipo, a gente não divulgou pra todo mundo que a gente tá junto. Mas é, acho. É, gente, como vocês viram, ela falou que eles estavam juntos e eu não sei. E, tipo assim, não sei se é verdade, não sei se é mentira. Porque é o seguinte, gente. Um dia antes, o Vini, ele foi falar comigo, eu falando que tudo isso era fake. Tipo, eles estavam fazendo aquele vídeo super fake pra fazer em mim ciúmes. E se ele tá fazendo ciúmes em mim, eu acho que tá dando certo. Porque, tipo assim, não é ciúmes que eu vou dizer. Tô ficando meio, tipo, tô de olho. Não sei se é ciúmes. Eu tô sentindo ciúmes. Ai, não sei, gente. Mas, enfim. O Vini falou pra mim que ele estava só fazendo ciúmes em mim. Só que eu não sei se é verdade, entendeu? Tipo assim, eu não sei quem tá falando verdade. Se eu não sei quem tá falando mentira. Eu não sei se o Vini mentiu pra mim. A Vini tá falando verdade. Eu não sei se a Vini mentiu pra mim. Ou o Vini... É, enfim. Eu não sei. Eu não sei. Eu tô perdida. E, por isso, eu tô pensando em mandar mensagem pra uma amiga minha, Ana Júlia. Pra falar pra ela vir aqui em casa. Porque, tipo, mano... Tipo... Eu não sei o que eu faço. E é bom ter conselho de amiga, né? Porque eu tô precisando, assim. Porque eu não sei o que eu faço. Ai, eu espero que ela bonitinha que tá acontecendo tudo. Mas, na hora que eu... Letícia, agora é muito importante falar pra vocês. Mas, na hora que eu tava indo embora, vamos dizer assim. Na hora que eu ia embora. O Vini apareceu na casa das gêmeas. É! O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? O que vocês tão fazendo aqui? Festa! É, como vocês viram aí, ele chegou do nada. Tipo assim, chegou do nada mesmo. E eu não entendi nada que ele tava fazendo lá. Como que ele soube que eu tava fazendo lá. Como que... Mano, eu não faço ideia. Porque como que ele levantou na casa da Vivian? Entendeu? Isso fica muito na minha cabeça. Tipo, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Mas, enfim. É, agora é o momento que eu vou... Mandar um ojo pra minha amiga aqui. Falando pra ela vir pra cá. Porque eu tô precisando nem dela mais. Não sei. Oi, Ana, tudo bem? Então, hein. Você podia vir aqui em casa hoje? Que eu precisava, tipo... A sua ajudinha com os conselhos, assim. É... Você podia vir? Enfim, gente. Eu vou mandar um ojo aqui pra Ana. E vou esperar ela chegar aqui. Espero que ela venha, né? Porque, mano, eu tô precisando muito me desagafar. Tipo... Muito mesmo. É, gente. A Ana me respondeu aqui. Ela vai vir pra cá. E é isso. Vou esperar ela vir aqui. Enquanto isso, eu acho que vou ficar vendo filme. Não sei. Não tem nada pra fazer. Ai, ai. Já já tenho que dormir. Tomei banho já. Eu tô muito cansada, gente. Tipo assim. Totalmente muito cansada. Eu saí do banho. E eu nem hidratei meu rosto. Ferrou. Mas, enfim, gente. Vou esperar a Ana Júlia chegar. Eu vou ver um filme. Eu tô hidratando aqui meu rosto agora. Porque eu tô precisando de uma hidratação. E eu sempre uso os produtinhos pra dormir. Enfim, gente. Eu tô muito perdida. Eu não sei o que eu faço. Tipo assim. O que eu faço? O que eu faço? Entendeu? Eu não sei. Tipo assim. Dá uma ideia nos comentários, gente. Porque, tipo. Eu não sei quem tá falando a verdade. Eu não sei quem tá falando mentira. Eu não sei de nada, cara. Mas, enfim, né. Eu vou esperar a Ana Júlia chegar aqui em casa. E ela me dá uns conselhos, né. Porque conselho de amiga é bom. E eu tô precisando de conselho. Senão eu fico maluca. Eu fico perdida, entendeu? Galera, eu tô vendo uma Ana aqui que eu queria assistir faz muito tempo. E também... Eu tô jogando um joguinho muito bom aqui no meu celular. Porque a Ana Júlia não chega. Então eu fico jogando. E ao mesmo tempo... Rapaz! Finalmente! Cara, mano. Eu tô aqui. Mano, olha quanto tempo. Eu vi mais de mal de mim, tá? Mano, olha quanto tempo que eu já vi. Você demorou. Quarenta... Quarenta e cinco minutos. Você demorou, mano. Que isso? Eu tô fazendo as coisas pra mãe. Ah, entendi. Negra, eu tô jogando um joguinho tão gostoso. Ah, e esse jogo eu não quero mais ver. Não quero mais ser, negra. Eu te perguntei. Mas, hein. Eu te chamei porque eu tô meio mal. Por quê? Eu vi que você falou. De novo. Eu vi que você falou aqui nos olhos dos conselhos, né? Fala, tô mais fodida no amor. Tô fodida no amor. Mãe, você não sabe o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu. Tipo assim, você não sabe o que aconteceu. Tipo assim. Você não sabe o que aconteceu. Tá, então faz. Se eu não sei, então faz. Mas você não sabe o que aconteceu. Ai, Lise, você não põe um pau. Porque você fica fazendo isso com a sua mãe. E você fica fazendo comigo. Porque se eu liguei pra Letícia, ela dizia... Oi, 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 oi. Eu leio... Oi, 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 oi. Mas calma, calma. Aquele dia eu não tava te entendendo. Mas enfim, você não sabe o que aconteceu. Por que que aconteceu? Meu, você não sabe o que aconteceu. Cara, vocês vão embora. Então você vai continuar assim. Tá, deixa eu te falar. Você não sabe o que aconteceu. O Vini e a Vivian. Calma, calma, calma. Primeiramente, eu fui na casa da Vivian. Das gêmeas. Por que você foi na casa da Vivian? Por quê? Boa pergunta, né? Mas, tipo assim, eu tenho uma boa justificativa. O Vini não me respondia. E ela não também. Porque eu tinha perguntado uma coisa pro Vini. Tipo, Vini, vocês estão juntos, né? E ele não me respondeu. Não me respondeu? Não me respondeu. Aí eu mandei a mensagem pra ela, hein? Vocês estão juntos, assim? Alguma coisa assim não, não. Não que eu falei direito. Aí ela não me respondeu também. Aí eu falei, por que não? Na casa dela. Mas antes... Porque é pertinho daqui. É, exatamente. É muito pertinho. Aí eu falei, ah, vou ir, né? Porque é super perto. Aí, mas um dia antes, o Vini veio aqui em casa falando que ele tava fazendo, tipo... Ele falou, literalmente, tava fazendo um casal fake. Ele falou desse jeito. Pra fazer filmes em mim. Aí eu falei pra ele que não estava fazendo filmes em mim. Por quê, né? Não tava te afetando. Não tava me afetando. Porque eu não queria, né? Demonstrar sentimentos. Sim, queria ser super adasso. Lógico, pô. Bem posturada. Só que aí, agora eu não sei se é verdade ou mentira, só por quê? Cheguei na casa abelha, né? Na casa de em das mais casa abelha, tá? Tudo igual. Das duas, né? Aí eu cheguei lá. Aí eu já perguntei pra ela. Eu já fui no papo de hoje. Falei, ah, vou perguntar. Já fui de lata. Aí eu perguntei pra ela. Falei assim, mano, vocês estão juntos? Ela falou que tá. Eles falam... Tipo assim, eles estão ficando. Eu tô falando de você já. Sério? Aham. Tô falando sério. Eu até te amo. Nem eu sabia disso. Mano, eles estão ficando. E agora... Então eu falei pra ela assim, mano, ele pode estar ficando com você e comigo ao mesmo tempo. Tipo assim, já parou pra pensar? Como? Claro. Porque, tipo assim, ele... Ela sabe disso? O quê? Ela sabe que vocês estão ficando juntos? Porque... Eu falei pra ela. Eu falei assim, mano... Tipo assim, não tô ficando com o Vini, mas tipo assim, a gente tá conversando pra caramba. Ele tá vendo todos os sugestos aqui em casa. Tipo, ele fez aquela surpresa, você volta comigo. Exato. E tipo assim... Que eu estava junto ainda, que eu que fui da ideia disso. Então... Eu não sei. Mas rolou mais alguma coisa? Não, ela falou que eles estão juntos e ficando no off. Ninguém tá sabendo. Tipo assim, ela falou pra mim que ela decidiu falar. Mas... Mas... Eles estão se beijando? Eu não sei. Eu não vi. Sabe por quê? A gente podia tramar alguma coisa, né? Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque... E eles se beijaram. Mas esse vídeo faz tempo, né? Vocês estavam começando assim, tipo... Ah, não, Ana. Não, não, pô. Ah, não. Mas é que assim, deixa eu explicar. Esse foi o meu motivo que eu terminei com o Vini, entendeu? O Vini, ele beijou a Vivi no vídeo do Rezende. Aí eu vi isso, porque as pessoas começaram a me mandar. Aí eu vi... E ficou brava. E eu fiquei brava e já terminei com ele. Aí a gente, depois de quatro meses... Ele apareceu na minha vida de novo, porque fazia quatro meses que eu não via o Vinicius. Eu acho que isso era agora. Não, esse vídeo é recente. Foi esse motivo que eu terminei com ele. Mas aí, o que a Vivi me falou? Quando eles se beijaram naquele vídeo, eles começaram, tipo, trocar ideia. É. Aí eles começaram a ter um lance. Tá, e daí ele tava ficando com as duas. É, eu não sei. É que assim, não ficando comigo que a gente... Mas vocês estavam se reencontrando de novo. Exato, tipo assim... Porque se ele não quisesse se reencontrar, ele não teria feito o que ele fez, que era uma saudade. É, eu não lembro. Mas eu tô achando muita mancada o que ele tá fazendo comigo e com ela, entendeu? Minha amiga, eu acho que você tinha que conversar com ele. Entendeu por que ele tá fazendo isso? Entendeu? Porque um motivo tem. Tudo que a gente faz é um motivo. Então assim, conversa com ele e vê se tem realmente alguma coisa com ela. Porque às vezes ela tá fazendo isso. É só pra ferrar vocês dois. Porque a gente não sabe a cabeça da pessoa. E eu gosto muito da Viva e da Vitória. Eu gosto muito da Viva. Eu também gostava. Então. Agora eu também assim. A Vitória eu tô suave, mas a Vivi ela tá incomodando. Mas como as duas são irmãs... Então. Mas depois a gente não sabe, né? Se ele realmente não tá fazendo isso e só vem da boca dela. Ou ele tá fazendo isso e ela está certa. Eu acho que eu vou começar com a Vitória pra dar um puxão de olhão na Vitória, né? Como que elas são irmãs? Elas são irmãs gêmeas ainda. Você acha que vão dar um puxão? Ah, eu acho que puxa, né? São de placentas... Você não quer dizer, são de placentas diferentes. Ai, mas enfim... É isso. Você vai... Você vai dormir em casa? Pode ser. Eu ia falar pra você dormir aqui, mas... Ah, não. Mas eu tenho aula, mas eu pronto. Ai, que erro. Mas enfim, eu também tenho aula, mas... Vamos pra sua casa? Vamos embora. Não fique assim não, tá? Que eu mais cu. Por verdade.